E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo por se inscrever no canal, se você não é inscrito, se inscreve aí que ajuda bastante, e se você puder me apoiar na loja assim que você for comprar o passe de batalha da temporada 5, eu vou agradecer do fundo do meu coração, é só você vir em loja da item, em apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, você vai estar me ajudando bastante, antes de você comprar o passe de batalha, o clube do Fortnite tem aqui também, deixa eu mostrar pra vocês aqui embaixo, verifique se você está apoiando algum criador de conteúdo, muita gente deixou de me apoiar e isso ajuda bastante, então eu vim trazer pra vocês um desafio aí da primeira semana aí que pode se dizer aí da temporada 5, deixa eu entrar aqui, novas tarefas, o desafio que eu vou ajudar vocês a fazer agora é visite o Razer Crash, você vai aprimorar a armadura aqui, esqueci até o nome da skin aqui, mas eu vou mostrar pra vocês o local que você vai ter que visitar pra você concluir esse desafio aqui. Moçada, se esse vídeo ajudar vocês, eu quero que vocês se inscrevam no canal e também me apoiem na loja, se for comprar o passe de batalha, ajuda bastante. Então eu estou aqui com o Mandaloriano, acho que assim que se fala o nome dessa skin, você vai ter que visitar a nave dele, acho que é Razer Crash, achamos o nome da nave, ela vai estar nessa localização que eu marquei ali, pode ver que ela está ali, bem em cima daquele negócio ali, tem aquele nome que tem negócio de guerra, não sei o nome ali, eu caí uma vez só, tem aqui esse poço, ela vai estar ali, então é só você visitar ali que você já vai desbloquear aí a armadura dele aí, que eu acho que é a primeira e cinco que você pode desbloquear um estilo aí, beleza? Então vamos cair ali, é só você vir aqui onde eu estou vindo pra vocês, bem nessa área do mapa aqui, onde está a nave aqui, que você vai dar conta de fazer esse desafio aí, beleza? Já vou cair aqui, já vai mostrar pra vocês aqui, pode ver que ela está meio destruída aí, acho que ela teve um pouso mal sucedido aí, então é você vir aqui, olha lá, visitou, já concluiu o desafio aí, a carga de sua voando, o que aconteceu? Opa, vai, acho que ficar um tempo parado aqui, você vai pra debaixo da terra, moçada, não sabia não, então é bem aqui onde eu estou pra vocês aqui, ó, e você vai conseguir visitar aí a nave dele aí, vai concluir o primeiro desafio, vai desbloquear o primeiro estilo aí das skins, deixa eu ver aqui, peraí, como que é? Deixa eu ver aqui o negócio, ah, vai descendo na terra, ah, olha que da hora, dá pra você se esconder debaixo da terra aqui, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente, e um forte abraço e fico com Deus!